Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões que foram lançados para a Copa do Mundo 2018. Esses cartões que tem aí o símbolo da Copa do Mundo, o pessoal dos bancos, as instituições financeiras querem ganhar um pouquinho, vale a pena pedir esses cartões de crédito Copa do Mundo? Eu estou a caráter aqui referente ao nosso Brasil. Vamos ver então se vale a pena ou não esses cartões da Copa do Mundo. Eu aqui a caráter e o Joaquim Limpim ganharam esses macaquinhos da Copa do Mundo também, está aí do Brasil, preparado para assistir o jogão e vamos falar então um pouquinho sobre os cartões da Copa do Mundo cartões temático, se vale a pena ou não. Lembra que em 2016 tivemos as Olimpíadas, né? E aí saiu também os cartões temáticos das Olimpíadas. E hoje nós temos o cartão da Copa do Mundo, eu sou o Listeu do Bradesco, mas ainda não chegou, então eu vou mostrar em slide para vocês aí, apenas para que vocês conheçam que existem esses cartões, se vale a pena ou não. Vamos lá então falar um pouquinho desses cartões. Olhando na tela do vídeo, vocês viram que o Banco Pan-Americano lançou os cartões na variante Internacional e Platinum referente à Copa do Mundo da Rússia 2018, né? Então tem aí o Pan Visa Internacional, você acumula 1,2 pontos a cada dólar gasto, então por ser um cartão internacional, é uma quantidade de pontos superior aos cartões internacionais que tem no mercado, então na parte de pontos está sendo muito forte, né? Anuidade, 9 parcelas de R$24,00 a primeira anuidade e depois seria 10 parcelas de R$24,00, tá? Por ser um cartão internacional, a anuidade ela está um pouco alta, né? Porque se você pegar os cartões internacionais que tem de algumas instituições, está na fase de R$150,00, R$140,00. O Visa Platinum do Banco Pan-Americano você ganha até 1,8 pontos por dólar gasto, também um dos maiores no quesito Platinum, tá? E R$1.000,00 a R$3.999,00 você ganha 1,5, ou seja, 1,5 é o normal de um Platinum no Brasil. De R$4.000,00 a R$4.999,00 você ganha 1,6, e de R$5.000,00 ou mais, você ganha 1,8, portanto, não está valendo a pena também este cartão, pois a anuidade do Platinum, 9 parcelas de R$50,00, e as demais anuidades também, 9 parcelas de R$50,00 adicional com 50%, ou seja, R$450,00 a anuidade do cartão Platinum, tá? E porém, está na casa aí dos Platinum, está R$370,00, R$380,00, a que está cobrando R$450,00, e você só vai ganhar 1,1,8 se você gastar acima de R$5.000,00, né? Então, neste quesito também, por ter regras para ganhar pontuação, não está valendo a pena pela anuidade do cartão, tá? E também por você ter que atingir metas para ganhar a pontuação do cartão, tá bom? Bom, sobre o designer do cartão Pan, é muito bonito, né? Tanto o internacional quanto o Platinum, a gente percebe ele muito bonito aí, o design do Pan, eles estão de parabéns, porém, a anuidade do programa de pontos não está legal, tá bom? Quem também lançou o cartão temático da Copa do Mundo foi o Bradesco. Então, se você entrar aí pré-pago, bradesco.com, você vai enxergar aí o cartão preto, né? É escrito Bradesco, Visa, pré-pago, temático também da Copa do Mundo, muito bonito, por sinal, o designer maravilhoso também, talvez mais bonito que o do Pan, por ser um cartão preto, com design dourado aí, muito legal, tá? E ele está disponível também na variante pré-pago. Então, quando você entra no site do Bradesco, ele também disponibiliza aqueles cartões espelho, né? E esse aqui é para quem é não correntista ou correntista. E esse cartão preparo do Bradesco está custando R$15, tá? R$15 para a emissão, tá? Então, você vai lá, faz o cadastro no site, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo aí, entra nesse site, acessa Meus Cartões ou peça o seu cartão, preenche os dados, não tem avaliação de crédito, não faz consulta de SPC, não abaixa a score, não precisa comprovar renda, tá? Então, é um cartão legal, temático, tá? E que você tem os benefícios do cartão, né? Eu já pedi o meu, inclusive, tá, pessoal? Tá em trânsito aí. Os limites para esse cartão, então, é da seguinte forma. A tarifa para a emissão é R$15,00. Manutenção do cartão de crédito é R$2,99. Remissão do cartão é cobrado R$20,00. Tarifa de saque internacional R$20,00. Tarifa de saque nacional R$4,90, tá? Tarifa de transferência R$0,99. Carga mensal R$3.000,00. E saque mensal de R$3.000,00. Então, esse é o limite que você tem nesse cartão do Bradesco. Quem também fez aí um cartãozinho temático da Copa do Mundo foi o Banco do Brasil Ourocard, né? E o desenho aí do mascote da Copa do Mundo, do Visa, tá? Então, para solicitar esse cartão também, é um cartão espelho, né? Baseado aos cartões que você tem. Se você tem um cartão internacional, gold, platinum, enfim. Você pode solicitar o temático da Copa do Mundo, né? Na variante que você está solicitando, é um cartão espelho, tá? Também você pode voltar pelo site do Banco do Brasil ou pelo aplicativo Ourocard E, tá? E baixar o cartão aí e torcer para que ele chegue a tempo para você utilizar o cartão. As tarifas do cartão espelho é a mesma do cartão que você tem. Então, vai depender do pacote de serviço que você contratou com o Banco do Brasil, tá? E desses aqui, por seu cartão com o mesmo limite compartilhado, o do Banco do Brasil aí é apenas um cartão para você realmente pedir e torcer aí a Copa, né? Resumindo, Leandro, o do Banco PAN é um cartão de crédito aí. Eu peguei três modalidades para vocês. Bradesco, Banco do Brasil e PAN. Um somente cartão de crédito, o outro pré-pago e o outro com o espelho do primeiro cartão, né? Para que vocês entendam se vale a pena ou não. Para quem está buscando cartão de crédito, né? Nessa época agora da Copa do Mundo, como o PAN americano lançou com força total aí o cartão de crédito, com limites e tudo mais, vale a pena para quem tem interesse em ter um cartão de crédito apenas, né? E aí esse temático da Copa do Mundo é muito interessante, sim, pelo design dele. Se for um plátino, melhor ainda. A renda mínima, R$ 5.000, mas a anuidade está salgada, R$ 450. O do Bradesco, o cartão pré-pago, apenas R$ 15, o cartão chega para você, você coloca uma carga de R$ 100 aí e vai usando ele e vai torcendo aí também, vale a pena também, achei legal, interessante esse do Bradesco. E o do Banco do Brasil, um cartão temático, o espelho do seu cartão principal, né? Também, caso tenha interesse aí, vale a pena para você também. Resumindo, os cartões da Copa do Mundo vieram para ficar, né? Mesmo que a anuidade do Platinum e o Internacional do Banco PAN seja alta, eles aí têm uma tiragem muito alta de cartões nesse período também, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje frente aos cartões da Copa do Mundo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje, vai para o meu amigo Leonel Marques, aqui de São Paulo, um grande abraço para você. Um abraço para o pessoal de Jundiaí, que está pedindo um abraço, estou retribuindo a cidade inteira de Jundiaí, ligadinho no nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. O pessoal de Peruíbe, litoral paulista, um grande abraço para vocês também. O pessoal de Itanhaém, também litoral paulista, ligadinho aqui no nosso canal. E a galera de Santos, também pedindo um abraço com força total aí. Um abraço para todos vocês de Santos. Pessoal, chegou agora a época e a hora da Copa do Mundo. Vamos todos torcer juntos, firmes e fortes para um Brasil melhor. Juntos somos mais fortes. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus! Tchau!